Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Death Stranding Ou, como eu gosto de falar, simulador de caminhada Ah tá, tá ali, marcando ali, beleza E tamo aqui com o Sam Né, e a gente vai Tamo com o Lu Boa viagem Vamo aqui Nosso principal objetivo nessa região é substituir uma estação de acesso consumida pelo Alcatrão O primeiro passo é colocar um abrigo com nossos cientistas na rede Kiral Não sabemos nada sobre o estado da Emily, nem sobre o plano do maldito Higgs Isso é preocupante pra nós e pra você também Não saberemos mais detalhes até chegarmos a Ednot City, então precisamos conectar esta região primeiro Você devia começar com o geólogo e o paleontólogo O segundo está guardando uma coisa pra bióloga, então recomendo deixá-la por último dessa vez Assim, numa tacada só, pode concluir a entrega e conectar o último local Quando os três estiverem na rede, volte aqui Daí substituiremos aquela estação de acesso perdida Vamos lá então Painel térmico Equipamento essencial para operações em clima frio, principalmente ao atravessar montanhas cobertas de neve Olha, então nós temos Painel térmico O painel térmico Mas a mente serve para a gente não morrer de frio, vamos botar assim Né Vamos Ratman Roboticista Cara, eu vou usar esta daqui Vamos lá A gente tem mais Não, não tem mais Só dá pra fazer com um robô só Então, geólogo Paleontólogo Qual um monte de matéria Nosso geólogo vem estudando fósseis para pesquisas de eventos pré-históricos de extinção Ele está conduzindo escavações já há algum tempo, mas começou a sofrer os efeitos da contaminação quiral Não, foi isso Sem dúvida pela exposição excessiva a quiralion durante a escavação Até que o local seja descontaminado, ele não pode continuar Nem a saúde dele vai melhorar Precisamos que leve agentes de remoção de quiralion para ele O extrato analisado pelo geólogo é do fim do período Cretáceo Época da terrível extinção em massa que encerrou o reinado dos dinossauros Deixando a terra para pequenos mamíferos É a mais recente das cinco grandes extinções em massa E uma das maiores que o mundo já viu Acredite Em todo caso, ele disse que achou uma coisa muito impressionante Algum palpite? Uma praia fóssil Se de fato for isso, eu não tenho dúvida que ele fez uma tremenda descoberta Portanto, é essencial que você entregue esses agentes de remoção de quiralion o quanto antes Só mais uma coisa, Sam Nessa entrega, você vai levar uma bomba antimatéria Um paleontólogo da Bridges disse que precisa dela Pelo visto, os fósseis que ele quer estudar estão enterrados no Alcatrão E o único jeito de chegar a eles é explodindo Eu acho que nem preciso te avisar para ter cuidado com explosivos desse nível Mas se precisar Deixe o recipiente intacto Custe o que custar Beleza Já tem quatro sprays de reparo Vamos pegar uns dois 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 sprays de reparo Descarrega uns dois sprays de reparo Sam, só para lembrar, tome muito cuidado com essa bomba antimatéria, especialmente no transporte com um trator ou um veículo. Qualquer irregularidade deve acionar um alarme. Fica esperto. Deixa eu ver isso aqui. Tá, tá bom. O que é o paleontólogo? O que é o paleontólogo? Pelo menos deixando um geólogo. O paleontólogo? 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 ues a um. Ah, vamo lá. Vamos 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 usar para reciclar Vamos ver o que entrega A gente vai ter que voltar no... Aqui, né? A gente vai ter que voltar no... É isso? É isso? Agradecemos sua contribuição Para cá Não, não é esse Agora é esse Não, não é? Não, não é? Cadê o... Ah, deixa eu inventar aqui É, vocês viram aí, eu pegamos aqui a... A primeira entrega aqui, né? O paleontólogo Agora a gente vai... Vai pro geólogo Não, fizemos a primeira entrega no paleontólogo Agora a gente vai pro paleontólogo Gente, eu vou fazer isso aqui no próximo vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo, valeu!